Elas estão chegando de Uberaba, Sertãozinho, Cravinhos, Campinas e muitas outras cidades. São as primeiras 51 empresas selecionadas pela Prefeitura de Magione para se instalar na primeira fase de construção do distrito. Elas vão gerar 1.300 empregos no início da produção e mais de 3.000 depois. O distrito não é promessa de campanha, é uma realidade do governo Magione. Magione, Prefeito da Parceria. Magione, Prefeito da Parceria